Falou! Alô! Puxa, oi! Eu tenho que sair! Você vai sair? Eu vou! Então tá bom! Falou! Falou! Tchau, o que mais? Tchau, até! Então, vamos jogar partida rápida? Partida rápida, que porra de sem colocação, caralho! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Puxa... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu tinha puxado, o outro desistiu Ah vai cagar mano Não, que hora que é? Nossa, duas horas já Vou fazer ela por umas quatro Tomar um café tarde Então às duas e meia eu vou almoçar Caramba, é câmara de fermentação e cervejaria aí ó, já ganhou um ponto comigo a base Redford Que eles fazem a própria cerveja É Cerveja da Ford Cerveja K Cerveja 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 Eita Desceu um aí, entrou outro pela janela aí, pegado Colocando o tapete de boas-vindas Capacho colocado Preparando o escudo Frague nele Olha, o cara entrou aqui, o Tati e o carrinho bomba aqui Tem mais um aí, fininho Desativa, ferninho, desativa, cuzão Matando muito, hein Os aliados desabilitaram os ativadores Sucesso nos aliados na missão Queria saber quem que ia precisar jogar Pra fazer esse bagulho É, mano, eu já falei pra você quem que é É Bulk, Frost E é Thermite, Ash, Castle e Pulse Nossa, eu não ia te ter falado, não Eu falei, até eu falei pra você Pega o Bulk, que o Bulk é o das missão lá, lembra? Então qual que é o outro? É Castle, Ash e Thermite Eu acho que se brincar, eu já fiz o da Frost E tô jogando com a área de besta, mano Se tivesse um C4 ali, aquela hora eu tinha levado geral Uma, 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 uma Cara, eu estou vindo de 12 com o filho da puta aqui Dispositivo preparado, munição aparentada Dispositivo preparado, munição aparentada Para da bomba comprometida, planejar de acordo Recarrega, munição Restam 10 segundos Colocando o tapete de boas-vindas Cinco e contando A batalha montada, deixa os trouxas feijos Os inimigos localizaram a bomba Preparado para ação hostil Fecha aqui Dispositivo preparado, observar a entrada Vamos dar uma olhada Montanha Joga C4 Bateu o Teremart Bateu o Buc Tô jogando morto, veado Eu não sei onde esse Buc passou, tava aí agora A bomba foi localizada pelos inimigos É, é o... É o Montanha Ah, boa, Wernton Você tem dois aí, viu? O Chacal me marcou Só esperou entrar Ah, me pegou o Chacal também, mano Eu morri pro Montanha Filha da puta Ah, vamos perder não, mano Estamos na mão dos caras Vai destruir meu bagulho Aê, matou, filha da puta Só tem o Chacal agora, mano Tá lá dentro, filha, tá lá dentro Ele tá deitão, mas ele O Chacal tá jogando, o Chacal tá jogando muito O Chacal tá jogando, o Chacal tá jogando muito O Chacal desistiu O Chacal tá jogando muito 15 segundos Aê, beado Todos os inimigos foram eliminados Tá foda Caramba, o Alito, seu Fuzzy vai soltar Fuzzy pela parede reforçada, mano Os caras vão fazer uma atualização que vai ter isso, viu, mano E a próxima Só que vai fazer mais barulho, vai demorar mais pra ativar, tá ligado? Será que não vai tirar menos vida? Não vai derrubar? Não, eu acho que quando começar a estourar, acho que dá pra ir lá estirar nele, tá ligado? O que ele vai fazer, como se estivesse cortando a parede, né? O aparelhinho E aí, se você localizar e dar um tiro, você consegue destruir Tá mesmo assim, né, mano? Lá embaixo Tá cheio de teto, hein? Fique esperto com essa cara, com essa... Essa porta aqui, ó Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a Fique esperto com essa porta aqui, mano Ah, tá fechado Abre aí, vinha Bomba de carga dele Não, mingos Eu digo eu como que foi Lá vamos nós Arquilo antes de tomar Abre aí Arquilo antes de tomar � . 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